Depois dessa ventaninha o temporal Fez da nossa vida o mundo desigual Qual é a tua, o teu segredo Me diz como eu vou decifrar E a verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal A minha onda até o oceano Me ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tarde as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente a gente sente Que tudo sobrou no olhar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar A tua retina, minha menina Me diz como não te ama Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Não entendi Não entendi Porque nunca consegui Te responder Se tudo que eu queria Era você Não entendi Não sei o que dizer Eu não percebi Que a razão era maior E adormeci No momento mais difícil Te perdi Te perdi Mas nunca Desisti Quem diz que o amor Pode acabar Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem diz que o amor Pode acabar Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Eu Não percebi Que a razão era maior E adormeci No momento mais difícil Que a razão era maior Que a razão era maior Que a razão era maior É Que a razão era maior Foi Que a razão era maior E de tudo que o amor Não sei o que